Oi pessoal, está começando mais um episódio da série Elas na Ciência, um programa voltado para a valorização das realizações e conquistas de mulheres na área da pesquisa e carreira científica. A Universidade Federal de Santa Maria tem importantes pesquisadoras que desenvolvem trabalhos muito importantes para o campo científico do nosso país e por isso o Elas na Ciência te leva para conhecer um pouco mais da trajetória dessas pesquisadoras. Hoje vamos conhecer a professora Cristina Vani Nogueira, farmacêutica, doutora em Ciências Biológicas e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Em 2020 foi apontada pela plataforma Open Box da Ciência como uma das 50 pesquisadoras protagonistas da ciência no Brasil. Bioquímica é minha área de atuação, sou orientadora do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Toxicológica. Como orientadora já formei inúmeros alunos, 50 mestres, quase 40 doutores. Para a pesquisadora, um dos principais impactos sociais do seu trabalho está em auxiliar a formação de novos profissionais. O grupo de pesquisa coordenado por ela conta com 15 alunos de pós-graduação e iniciação científica e estuda modelos experimentais de doenças que acometem a população, com o intuito de descobrir novas moléculas que podem ser utilizadas como ferramentas farmacológicas. Um dos projetos que está sendo desenvolvido no nosso laboratório, o nosso interesse é entender se o estresse do dia a dia, o estresse que as pessoas passam no dia a dia, utilizando modelos experimentais, se esse estresse de alguma forma impacta no uso de quimioterápicos que são drogas que são utilizadas para o tratamento do câncer. Embora a ciência básica não tenha essa preocupação de que aquilo que nós estudamos, o que nós investigamos aqui, seja diretamente aplicada na população, nós estudamos com o intuito de que um dia possamos ter algum medicamento, alguma droga nova, para minimizar os danos de algumas doenças na comunidade. A presença de mulheres na ciência é um assunto atual e muito importante. Para a professora Cristina, é importante reconhecer que existe desigualdade de gênero no campo acadêmico. Precisamos trabalhar em políticas que minimizem essas diferenças. Com isso, temos mais mulheres em cargos de representatividade, mais mulheres em comitês e mais mulheres bem-sucedidas, porque nós precisamos enxergar mulheres bem-sucedidas para que possamos nos espelhar. Eu comemoro o fato de que a questão de gênero tem sido levada em conta nos últimos anos, tem sido discutida, tem sido amplamente divulgada, uma vez que a minha geração é uma geração que já está em fim de carreira e na nossa geração, na minha geração, essas questões não eram abordadas. Além da questão de gênero, então, os pesquisadores, homens e mulheres, têm vivido uma dualidade, uma vez que a ciência básica, ou a ciência em cima, principalmente a ciência básica, tem ganho muita visibilidade. Hoje, a comunidade entende o que é a ciência e para que serve a ciência, mas, por outro lado, os cortes de bolsas, bolsas de alunos de pós-graduação, que são as pessoas que realmente fazem o trabalho de formiguinha nos laboratórios, o corte de bolsas e os cortes de recursos para a ciência poderão impactar, de forma importante, o futuro da pesquisa no país. São mais de 20 anos dedicados à área de farmacologia e toxicologia, o que já lhe rendeu diversas premiações e reconhecimentos. Recebeu, em 2017, o Prêmio Pesquisador Gaúcho Destaque em Ciências Biológicas da FAPERGS. Sua trajetória inspiradora já recebeu reconhecimento mundial. A professora Cristina integra a lista dos 600 pesquisadores brasileiros mais influentes do mundo. São as mulheres da UFSM fazendo história. Eu volto na próxima semana com mais uma história inspiradora aqui no Elas na Ciência. Até mais! Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto